A linha entre o bem e o mal É tão difícil de ser encontrada Pode fazer uma atitude errada Mas você tem que consertá-la Essa equipe aqui são os meus amigos E por eles não tenho medo Eu disse não tenho mais ligação Com aquele homem no cego O edifício, garoto, prodígio Vê a cidade tomada por medo Leite não vou mais fazer do seu jeito Agora eu vou consertar o meu ego Se essa cidade...